Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com mais informações dos próximos episódios de Pokémon XYZ E pessoal o negócio tá quente, porque bastante coisa tá pra acontecer E algumas coisas muito legais foram reveladas Então vem comigo se você quiser saber Lembrando que esse vídeo contém spoilers Então se você não quiser saber de spoilers, fecha o vídeo agora E não diga aí nos comentários que eu não avisei Beleza? Então é isso aí pessoal, vamos começar o vídeo de hoje Pessoal, hoje teve episódio de Pokémon XYZ E logo em seguida teve um teaser com os próximos episódios do anime E nesse teaser que está aí na descrição do vídeo Você pode conferir já pra ter uma noção de como é que vai ser Mostra várias coisas Primeiro já é possível ver o Ash alcançando o nível máximo do Greninja do Ash Aparece aí essa pequena cena rapidinho E onde o Greninja consegue atingir aquela shuriken que fica nas costas dele E ele não fica mais com aquela aura Mas o interessante é que o Greninja tá com um bracelete Com uma possível Mega Stone Pessoal, será que o Ash vai conseguir finalmente sua Mega Ring e sua Mega Stone pro Greninja? E essa de fato é a forma Mega Evoluída do Greninja? Bom, na verdade não Mas vocês vão entender já já Porque eu estou dizendo que não é uma Mega Ring nem uma Mega Stone Hum, mas peraí que tem mais Tem mais pessoal Bom, em seguida no trailer é mostrado o Zygarde Tá? E o Lysandre ainda olhando ele Possivelmente vem a conclusão agora dessa história do Zygarde Tá? Possivelmente agora vem essa parte onde o Lysandre e o Zygarde da Barriguinha Azul Vão começar a tretar mais E provavelmente de alguma forma o Lysandre vai ter um certo controle sobre esse Zygarde Em seguida a gente pode ver a revanche que o Ash vai ter com o Mega Charizard do Alan Sim pessoal, finalmente eles vão acabar lutando de novo Isso vai ser logo logo, se eu não me engano agora em Abril E logo depois é mostrado o Ash lutando, tendo uma revanche novamente contra o Sawyer E o Greninja e o Sceptile estão lutando Só que agora pessoal, olha o que tem no pulso do Ash Sim E o que vocês acham que é isso? Uma Mega... na verdade uma Keystone? Não Não é uma Keystone pessoal Aquilo ali não é uma Keystone Não é um bracelete com uma Keystone para ativar a Mega Evolução É um dispositivo, um aparelho que ele colocou no pulso E o Greninja possui o mesmo aparelhinho no pulso dele Possivelmente isso é para ele ter um controle sobre a forma do Greninja Para ele atingir a forma máxima Sim, talvez é exatamente por isso que ele está usando esse bracelete aí Esse negócio no pulso Então não é uma Mega Evolução por completo Talvez seja uma Mega Evolução artificial de alguma forma Quem sabe até mesmo uma nova forma de Mega Evoluir E talvez estar nos próximos jogos? Não sei Particularmente eu não gosto muito dessas exceções que eles abrem para o Ash A não ser que isso seja adicionado no jogo futuramente Se não for adicionado no jogo futuramente É um pouco decepcionante Mas ok Eu já esperava por isso de certa forma Então o que o Ash e o Greninja tem no pulso Não é uma Mag Stone e uma Key Stone É um dispositivo que parece que foi feito Talvez, quem sabe até mesmo pelo Clement Acredito que não Mas por alguém aí que é especializado Nessa situação que está acontecendo com o Ash E aquilo provavelmente ajuda o Ash a ter um certo controle da forma do Greninja Muito interessante Mas você pode me dizer que é uma Key Stone sim E talvez seja de fato As imagens ainda não dão muito a entender que é simplesmente um dispositivo A primeira vez que eu vi Eu pensei que era uma Key Stone Até por conta desse frame aqui Que aparece durante o teaser E nesse frame a gente pode ver bem de longe Que tem uma bolinha ali que parece muito com a Key Stone Então eu vou deixar ainda em aberto Que pode ser sim Uma Mega Evolução E essa será a Mega Evolução do Greninja E o Greninja quando ele Mega Evolui Ele pega uma habilidade de se conectar muito mais forte Com o seu treinador E acaba resgatando essas essências do treinador Não sei Mas de qualquer forma pessoal Eu vou deixar em aberto Que pode ser sim Uma Key Stone E uma Mega Stone Mas depois que ele vira sim Aparentemente não tem nada Então talvez foi um erro Ou simplesmente foi Um frame bem rápido Onde dá a entender Que era uma Key Stone Mas não era Enfim Vou deixar no ar E vocês debatam aí nos comentários Ok? Talvez agora finalmente será explicado Por que o Greninja estava conseguindo atingir aquela forma Mesmo sem uma Mega Stone E um Mega Ring Talvez era por isso Inclusive que o Ash Acabava levando os danos do Pokémon Justamente por conta dessa sinergia Que os dois tinham juntos Enfim A gente ainda não sabe Logo em seguida no teaser É possível ver o Ash lutando com o Wolfric E é revelado dois Pokémon Que o Ash vai usar na batalha contra o Wolfric E é o Tailonflame E o Howlucha E o Tailonflame até que faz super sentido Afinal Ele é super efetivo Contra os Pokémon do Wolfric E o Howlucha também De certa forma Tem uma grande vantagem Com os Pokémons de gelo Então O Ash provavelmente vai se dar muito bem Contra o Wolfric Além disso O Ash também vai lutar com a campeã de Kalos Tá? E sua Mega Garden Vore E no final desse teaser É possível ver o Pikachu lutando com o Pikachu Que tem uma franjinha assim Mas calma Não é a do Reach Não é aquele pseudo-rival Que o Ash tinha No final da saga de Kanto Já foi revelado meio Quem é o treinador desse Pikachu E é uma espécie de guitarrista Tá? Inclusive Esse episódio Provavelmente tem uma grande chance De se tornar um episódio Meio Satossere Ou Amor Shipping da vida Porque esse episódio se chama Serena se torna Ash O confronto final do Pikachu Bom Eu achei interessante Provavelmente vai se tratar aí De um Pikachu lutando com o Pikachu Que é extremamente forte Ou algo assim É legal Fazia tempo que não tinha esses episódios Mais focados no Pikachu E provavelmente vai ser um episódio Meio filler Provavelmente Juntando Talvez Com o possível Amor Shipping Mas é difícil dizer Do que se trata Porque ainda não tem Uma certa especificação Desse episódio Beleza? E esse episódio do Pikachu Será o episódio 22 E será transmitido No dia 14 de abril E aí pessoal No dia 21 de abril No episódio 23 É onde vai rolar A revanche do Ash Com o Alan Tá? O episódio vai se chamar Ash e Alan Greninja vs Mega Charizard Mais uma vez E pessoal Agora é a Fucking cereja Do bolo Dia 28 de abril No episódio 24 De XYZ Será lançado o episódio A Floresta Amaldiçoada Ou Phantamp Branco E essa é a imagem Do episódio Do dia 28 de abril Do episódio 24 De XYZ E vocês sabem Que tá faltando Um Pokémon Pro Ash Completar O seu time em Kalos Pra ficar Seis Pokémon E ele já tá indo Rumo ao último ginásio Será que o Ash Finalmente vai capturar O Phantamp Pra quem não sabe O Trevenant A forma evoluída Do Phantamp É um dos possíveis Pokémon Com mais possibilidades Do Ash acabar capturando O Ash acaba tendo No seu time E agora me aparece Um que provavelmente É selvagem Nessa floresta E é Shiny O último Pokémon Shiny Que o Ash capturou Foi o Noctal Em Jotô E seria um presentaço Pros fãs Principalmente do anime Que o Ash Capturasse um novo Shiny E o Phantamp É um Shiny Incrível Porque ele é todo branquinho E parece muito mais Um fantasma ainda E cara Será Será que o Ash Vai capturar Um Phantamp Shiny Dia 28 de Abril A gente vai ter Essa resposta Dia 28 de Abril Talvez o Ash Capture O seu sexto Pokémon Pessoal WTF Pessoal Será Será que vai ser Enfim Não tem como a gente Saber ainda Mas existe Essa grande possibilidade Do sexto Pokémon Do Ash Finalmente ser um Phantamp Futuro Travelant E Shiny Será Bom Só o tempo Pra nos dizer Enfim Diga aí nos comentários O que vocês acharam Várias coisas Aconteceram Nesses teasers E nessas coisas Que acabaram vazando Sobre os próximos Episódios Eu tô super ansioso Pra saber mais A respeito desse Dispositivo Do pulso do Ash Tô super ansioso Pela revanche Com o Alan Com a batalha Com a campeã De Kalos E também Sem dúvida O Phantamp Shiny Esse eu tô Muito ansioso Pra ver Será que o Ash Vai capturar Bom Só no dia 28 Pra gente saber Enfim Diga nos comentários A opinião de vocês Eu quero ler Eu quero conversar Eu gosto disso E é isso aí pessoal Um abraço Pra vocês A gente se vê Logo logo Lembrando que logo logo Tem a review Do episódio Que rolou hoje Lá no Japão Enfim É isso aí Um forte abraço Amigos Fui Tchau 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 Tchau